Oi, YouTube! Beleza? Tudo bom? Aê! Botany Manor, o lugar da botânica. Vamos mexer com planta hoje. Vamos mexer com planta! Vamos ver qual é que é as plantinhas. Tá bonitinho já essa estética toda. Vamos lá. Bonitinho. Ih, 1890! Já estava lá. Mansão Botany, Somerset. Plantar o queijo? Não! O que é isso? Tá meio alto. Tá meio alto. Tá meio alto. Deixa eu abaixar aqui. Tá porque tá meio alto, mano. Tá meio alto. Aê! Tá, WSD, anda aqui. Dá umas bizoiadas, beleza. Vamos ver que ela tem planta. Tem cacto! Tem planta. Tudo a problema é planta. Tem planta, você quer planta também. Ó, planta, planta. A planta ali no chão. Planta. Planta. Aqui. Lady Arabela. Tem como... Ah, mostrar texto. Lady Arabela. Estamos muito felizes em tê-la de volta na Mansão Botany. Espero que sua viagem tenha sido boa. Eu sou a Arabela, então. Em sua ausência, temo que algumas coisas na mansão tenham se deteriorado. Mas garanto que demos o nosso melhor pra manter tudo em ordem. Espero que isso não afete muito suas pesquisas hoje. Bennett! Beleza. Coletar pacote. Vocês querem um pacote? O que será que tem? Arabela. Annabelle, não. Não, 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 gente. Referência é deterioro. Sabe quem eu sou, né, mano? Pacote. Arabela Green. É um livro! É um livro. D. Ah, dá pra abrir aqui, ó. Cara, Labela Green. Agradecemos mais uma vez por enviar sua proposta de livro Flora Esquecida. Por favor, envia esse herbário vazio de volta para nós. Quando tiver terminada sua pesquisa. Ah, então a gente vai completar o herbário. A gente vai mexer com erva. Por favor, envia esse tabomblanda. Nós entraremos em contato com uma oferta em potencial. Sinceramente, Mayflower Publishing House. Legal. Aqui, ó. Flora Esquecida. Pesquisado e compilado por Arabela Green. Deixa eu colocar aí o do outro lado. Porque já que se abre dessa forma... A gente vai vendo. Depois, qualquer coisa, eu troco de novo. Mapa. Um recomeço. Sobrevendo à adversidade. Pétala peculiar. Aliado botânico. Subindo. Mapas. Tá, aqui tem um mapa. Terreno. Térreo. Primeiro andar. Segundo andar. Um reinício. Capítulo dica. Tá, vamos fechar isso aqui. E acho que é por aqui... Por aqui terminou. Eu li rápido. É que eu sei fazer leitura dinâmica, gente. Um. Um reinício. Tá bonitinho, hein? Tá bem bonitinho. Deixa eu só tacar o check aqui. Tá bonitinho, tá bonitinho. Tá bem fofo. Adorei a estética das coisinhas. Aqui, ó. Tem umas flores. Vamos fazer aqui, desse lado. Coletar sementes. Ih, caramba. Peguei uma semente. Erva do moinho. É, no caso, sempre vai ter coisa aqui, mas tá. Erva do moinho, anemone februa. Eu gostaria de usar a erva do moinho pra filtrar o ar esfumaçado do meu conservatório, mas primeiro eu preciso pesquisar as temperaturas corretas. Ah, então fazendo essa erva aqui do moinho... A gente vai mexer com erva pra caramba, mano. A gente vai conseguir tirar esse esfumaçado que tá por aí. Dicas. Ainda não preenchi todas as dicas da planta. Legal. Então, realmente, a gente fazendo certas coisas vai mudar o ambiente. Maneiro. Legal, legal. Por isso tá tudo esfumaçado. Parece que a gente tem Silent Hill, hein? Então dá medo, né? Dá mesmo um pouco de medo. Vamos ver o que temos aqui. Instruções de plantio. Coloque o vaso sobre o prato. O texto sempre vai cair pra cá, então a gente taca pra cá de novo. A gente vai mexendo, a gente vai dançando. Adicione terra no vaso. Plante uma semente e regue a semente. Beleza. Anota aí, gente. Anota, anota. Vocês anotaram? Anota, anota. Isso, a gente vai dançando. Coletar terra. A gente pegou a semente... O que é isso, gente? Tô com medo de explodir as coisas aqui. Que medo. Não! Aí... Pobre uma semente... Ih, aí, ó. Ah, inventário de sementes. A gente pegou a primeira aqui. Tá, então a gente coloca... Coloque o vaso sobre o prato. Já tá o... O vaso tá em cima do prato. Coloque terra. Coloquei. Coloca a semente. Ah, aqui, ó. Pega a semente. Coloquei a semente. Erva do moinho. Olha lá. E coloca água. Pronto. Pronto. Muito fácil esse jogo, mano. É incrível. Bora plantar erva. Ah... É... Aí... Deu certo. Deu certo. Ah, dá pra colocar aqui. Ah, eu joguei fora. Não. Pronto. Não, aqui é pra jogar fora. É... Como que chama isso aqui? Compost? É... Adubo. Adubo. Ah, tem vários aqui, ó. Composteira. É pra fazer... Inspecionar vaso vazio. Vaso vazio. Tá. Vou pegar esse aqui. E inspecionar o broto. Olha que bonitinho. Ó o brotinho. Ó o brotinho de erva do moinho. Bonitinho. Tá. E aí, vamos continuar aqui. Vamos ver o que isso aqui faz. Ah, tô aumentando a temperatura. Então depende da temperatura do lugar. 80 graus. Não acho que seja uma boa. Volta. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Calma. Ih, aqui, ó. Gazeta de Somerset. 19 de setembro de 1890. Eu lembro disso. Somerset sofre com a fumaça das indústrias. Eu mal posso enxergar. Motoristas de carruagem se recusam a trabalhar sob essas condições. E aí, ó. Tá muito. As indústrias tudo ferrando tudo. Ai, o cartão postal de Mariane. Vai ter aqui atrás, ó. Pararabela Green, Mansão Botany e Somerset, Inglaterra. Minha cara, Arabela. Em uma das minhas caminhadas, eu encontrei uma erva do moinho. Olha lá, gente. Pegou uma flor que cresce apenas na Sicília. Alguns locais me disseram que seu botão possui qualidade de purificação do ar. Olha lá, ó. Mas por conta das suas necessidades específicas de temperatura, a planta raramente floresce. Talvez a flor possa ajudar com a poluição do seu conservatório. Sua amiga Mariane. Obrigado, Mariane. Valeu, Mariane. Então, a gente precisa de temperatura mesmo, ó. Dicas. Dicas importantes são adicionadas ao herbário. E lá você pode atribuí-la à planta. Se não estiver conseguindo avançar, seguir dicas pode lhe ajudar a se organizar para validar sua pesquisa. Então, a gente conseguiu a dica de... De temperatura, né? Cartão postal. Realmente é uma dica aqui para a erva do moinho. Ela falou exatamente dessa planta. Então, a gente coloca aqui. Tá, vamos continuar andando aqui para ver o que tem. Ah, e a tabela de temperatura. Ideal do solo para flores silvestres mediterrâneas. Espanha, Portugal, França, Grécia, Sicília e Marrocos. Aí tem flor do campo, vale, costeira, vulcânica e floresta. Tá? Interessante. Anota, anota. 60 graus Celsius. Meu Deus do céu. E aqui... Ah, a erva do moinho é uma flor vulcânica. Cabeça de cobra, ei! É uma flor do vale. Gladíolo é uma flor da floresta. E Narciso é a flor do campo. Então, erva do moinho, por ser uma flor vulcânica. E estamos exatamente agora... Aqui, agora, a gente... Ah, aqui o mapa, ó. Tá formando o mapa. Agora, nesse exato momento que estamos aqui, a gente tá... Na Inglaterra, Somerset, Inglaterra, a gente tá... A gente tá na Inglaterra. Inglaterra, Somerset e Inglaterra... Mas e aí? Inglaterra... Mas não tem Inglaterra lá. Cresce apenas na Sicília. Então é Sicília. Sicília, Sicília, Sicília... Sicília. Chama a Sicília aí, gente. Chama a Sicília. Flor vulcano na Sicília. Flor vulcânica. 60 graus Celsius. Então, calma aí. A gente coloca aqui a dica. A tabela de temperatura e das flores silvestres aqui. Aí, ó. Fizemos certo as dicas. Beleza. Inserimos aqui as dicas. E aí é colocar aqui, então, em 60. Deixa em 60 aqui. Mas o que que isso faz, tipo... A gente tem que colocar em algum lugar isso? Ah, abrir calefação. Ah, vai começar a ficar 60 graus aqui. Meu Deus do céu, mas vai ficar muito quente. Tem que colocar na frente. Ah, tem que colocar aqui, ó. Boa. Abriu. Cresceu! Cresceu! Boa! Ai, que bonito! Oh, da hora. Da hora demais. Cultiva a erva do moinho. Ai, aí libera ali. Que lindinho. Então, é realmente um jogo de puzzle de planta. Então, a flor pode filtrar o ar em meio a fumaça densa. Aí, ó. Oh! Da hora. Oh, da hora demais. Dá pra gente deixar aqui, ó. Flor do moinho. Acabou o Silent Hill. Oh, que legal. Que legal. Que bonitinho. Apagaram o Silent Hill. Muito legal. Então, a gente pode continuar agora andando pra cá. Aqui o mapa. A gente viu até aqui. É isso? O terreno. A gente tá no comecinho aqui ainda, né? Então, a gente pode andar por aí. Esse estilo de mapa e tal me lembra The Witness. De certa forma, né? Não o puzzle em si, mas o estilo do jogo. Legal demais. Agora é Loud Hill. Isso. Grita tudo. Sentar-se. Oh, que legal, mano. Muito vibes. Muito de boinha. Agradável demais. Bonitíssimo. Bonitíssimo. Vibes. Vibes. Vamos ver aqui o livro. Desenhando a natureza. Livro de desenhos. Tá. É, não tem nada ali. Não dá pra abrir o livro. A gente saiu daqui. Eu acho que o 1, conservatório. É onde a gente tava. A gente pode andar reto aqui. Porta. Abrimos. Legal, mano. A musiquinha vai indo junto. Ali é a portaria. Tá escrito como portaria esse negócio. Vamos pra portaria. Musiquinha lindíssima. Lar da família Greeny. Mansão Botany. Ah, chave. Peguei uma chave. Ah, jardim da entrada. A gente tinha que pegar a chave aqui, de qualquer forma. 2 é o caminho. A gente tava no caminho. Tá bom. Pegamos o jardim da entrada. Estou ocupado com minhas pesquisas no momento. Por favor, deixe qualquer entrega na portaria e toque o sino. Arabela. Ai, eu escrevi isso. Eu lembro. Eu lembro que eu escrevi isso. Bom, bom, bom. Tá. Que jogo gostosinho. É, a gente não ia conseguir entrar aqui. Peguei a chave lá já. Legal. Abrido. Jogo gostosinho. Jogo gostosinho. Deixa eu fazer um negócio. Vertigem. Olha que legal. Eles têm negócio de vertigem aqui. Maneiro. Por ser em primeira pessoa. Se alguém tiver vertigem e tal, dá pra ir arrumando. Legal. Legal. Maneiro ter isso. Eu vou colocar acima. Vou colocar não, porque eu já tenho ativado em outro lugar. Isso. Fica melhor. Eu quero vertigem. Não, não quer não. Você não quer vertigem. Tá, vamos ver aqui. Bengala. Clover Gardens, abril de 1889, minha cara amiga. Boa sorte em suas viagens. Eu teria adorado me juntar a você como no passado, mas seus relatos sobre a expedição terão de ser suficientes quando nos encontrarmos novamente. Nunca me esquecerei da passagem de Maria Jackson, que uma vez você citou pra mim. Ao examinar lâminas, você assume a autoridade de outros, seja na botânica ou em todas as outras coisas. Não podemos progredir se não vemos as coisas nós mesmos. Bem, agora você precisa viajar e descobrir espécimes interessantes por si mesma. Sou inspirada e ansiosa pra ouvir tudo sobre isso. Sua amiga sempre, Eleanor. Por favor. Ah, bonitinho. Dá pra pegar esse chapéu? Ah, não dá pra usar o chapéu. Não dá pra usar o chapéu. Triste. O que é isso aqui? Essa porta aqui. Pô, mar. Ah, tá trancada. Abre, eu quero entrar. Tá, então o pomar, que é o 5 aqui, a gente não consegue entrar. 3, jardim da entrada. 4, cerca viva. Cerca viva. Tá viva? Tô dando uma andadinha pra ver o que tem. Ela tá viva, gente. Mais um lugar pra sentar aqui. Muito forte. Trancado. Eu não sei muito bem onde eu tô. Anda, anda. Tomar um banhinho. Uma sede. Não, tô com sede, tô com sede. Boa. Boa, boa, boa. Vamos ver o que tem aqui em cima. Uma entrada. Aqui a gente volta pro lugar que a gente tem que ir, que é entrar na mansão aqui. Acho que é. Ah, mas um lugarzinho pra fazer. Essa semente não tá aqui. Ou dá pra colocar ela. Talvez adiciona em todos os inventários. Entendi, um pato branco. Inspecione um pato. Boa. Girou, girou, girou. Bota. Dá pra entrar. Não, não. Não vem lá, não. Calma lá. Aqui, ó. Dá pra colocar três vasos. Nossa, dá pra colocar muito vaso aqui. Dá pra sentar nessa cadeira também. Ah, que bonitinho. Bonitinho. Aqui. Residência Hopgood, 1890. Minha cara na Arabela. Espero que você possa ler essa carta antes de partir pra Londres, em sua importante expedição. Pensar em você trabalhando em prol de suas ambições naquela cidade agitada me anima tanto quanto me preocupa. O tempo passou. Porém, sua determinação em seu campo continua a me inspirar. Eu nunca imaginei que, após todos esses anos, nós estaremos nos escrevendo, em nossas quinta década de vida, sobre tais empreitadas. Eita, olha só. Estou ansiosa pra saber sobre seu progresso. É claro, apenas diga-me como posso lhe ajudar quando retornar. Sua amada irmã, Elizabeth. 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 Elizabeth, irmã. Ok. Quinta década. Precisava que o personagem ia ser o mais novo, né? Mas aí, um pouco mais de lore pra gente. Tá, não tem muito o que a gente possa fazer aqui. Vamos entrar. Como que tá aqui? Ih, sobreviventes de adversidade. Tá. Ah, ó, liberou aqui. Duas novas plantas adicionadas. Téril. Primeiro andar. Segundo andar. É que a gente não tem muita coisa ainda, não. Eita, não é isso. Dá pra sentar na cadeira. Tem uma árvore dentro de casa. Olha que doideira. Ela tá morta, né? Parece. Deixa eu ver aqui. Ah, árvore... Árvore genealógica. Árvore genealógica. Geração 1. John Green, nascendo em 1756. Casou-se com Ursula. Tiveram filho Richard Green, nascido em 17... John faleceu em 1805. Ursula faleceu em 1806. Geração 2. Richard Green, Mary Dio. Tiveram dois filhos, Theodore. Augustus. Richard faleceu. Mary faleceu. James Paddleton. Ana... Cadê eu? Augustus. Arabela Mary Green. Arabela Mary Green. Nascida em 1835. E Elizabeth Ann Green. É minha irmã. 1838. Adelaide. Que é a mãe. Em 1838. Ela faleceu. Faleceu quando Elizabeth nasceu. E Augustus faleceu em 1878. Triste, triste, triste. Morreu no parto. Será? Elizabeth Ann Green, nascida em 38. Casou-se com Arthur. Hopgood. Que nasceu em 31. Tiveram uma filha. Florence. Cadê? Ah, aqui. Ali na esquerda. Então, a Elizabeth tem... Ah... Tem filha? É isso. Eu não. Tá. Lady Arabela Green. Fico feliz ao anunciar que sua árvore ginecológica foi concluída. Conforme solicitado, eu alterei a apresentação de costume. Agora mostrando o nome de solteira das mulheres e de sua família ao invés de seus sobrenomes adquiridos após o casamento. Caso necessite de outros ajustes ou possua qualquer dúvida, permaneça à disposição. Então, tem o nome de antes do casamento. Tá. Cordialmente, Robert Winkley. Genealogista. Ginecologista. Legal. Legal, legal, legal. Eita, piscou ali muito. Olha lá, está piscando ali. É um item importante. Ah, é uma semente. Tá. Vamos ver o que é aqui. Companhia Ferroviária do Oeste. Tautam para Londres. Paddington. Viagem de retorno, primeira classe. Hum! Desconto para idosos aplicado. 9 de julho de 1990. Ok. Voltei, voltei. Eu vivo sozinha, então. Tá. Viagem de trem para Dartmoor. O ano inteiro. Largo de visitas para tirar o fôlego. Houndthor, Wismanswood, Backfalls. Linha Dartmoor. Tem muita coisa aqui. Vamos ver aqui. Ice de Arabela. Aí, ó. Legal. Muito detalhinho, né? Que maneiro. Essa semente. Vamos ver que semente é essa. É, aqui, ó. Fulgúria. Ulex Fulguris. Eu encontrei uma fulgúria quando me vi em uma tempestade terrível. Estou interessado em descobrir mais sobre suas necessidades de desenvolvimento. E, assim como a primeira flor, a erva do moinho, já estava escrito que ela limpava o ar, talvez elas façam coisas realmente que mudem o gameplay e adicione mecânicas ou alguma coisa assim. Vamos ver. Ou talvez só seja uma planta mesmo que a gente faça elas, né? Vamos ver, né? Tal qual, tal qual. Fotografia embaçada. Experimento de câmera 1. Ih, olha lá. Eu comprei uma câmera nova e uma lâmpada de flash para documentar minhas flores. A fotografia está um pouco embaçada, então eu vou precisar investigar ajustes na câmera. Tá. 890. E aí, ó. A fotografia é tão escura que é impossível ver a flor. Mal posso acreditar que aquele pó de flash incrivelmente caro acabou tão rápido. É verdade, né? Antigamente os flash eram com uns pó. Não era uma luz. Aqui. Fotografia iluminada. Estou bastante contente com essa fotografia. Parece que estou aprendendo a usar a câmera nova. Pode flash. Pior que é mesmo. Era outro jeito de fazer os flash. Legal. Aqui eu acho que é bom a gente ver. Aqui. 1. Aqui o 3 é a salão principal. A gente está no 4. 4 é a escadaria principal. Agora a gente abriu a porta do 5, que é o apotecário. É isso? É. Aqui é o apotecário. Ixi. Tem chofre, potássio, magnésio, fósforo, sódio. Titânio, zinco e bário. Para fazer crescer vai ter que colocar uns negócios específicos. Que maneiro. Legal, legal. É de beber? É isso? Bebe? Bebe todos. Junta todos e bebe. Fazer um cafezinho com um pouco de titânio. A arte da pintura. Óleo é fresco. Dá para sentar aqui também, ó. Legal. Bom, apotecário. 6. Sala de jantar. Eita, pô. Aí, 7. Sala de desenho. Então, realmente, ela desenha, né? Porque é a segunda coisa de pintura, não é? O que a gente acha? Um livrinho? Quando chega a parte que tudo explode, talvez tenha. Eu ia falar, mano, não vai ter, mas vai saber, né? Contos folclóricos botânicos. Olha que doido. Algumas tribos celtas ancestrais praticavam um ritual de maioridade. Isso significava que quando alguém atingisse uma certa idade, era hora de se provar capaz de permanecer na tribo. Um desses rituais envolvia colher uma flor na floresta. Porém, não uma flor qualquer, é claro. A pessoa precisava encontrar uma fungúria. Ai, que a gente encontrou. Pois elas são conhecidas por florescer apenas durante tempestades. Manter a cabeça fria com raios e trovões por toda a parte era considerada a prova final da coragem. Aí, ó. A fulgúria. Maneiro. Maneiro, maneiro. Uma tribo só de celtas, mano. Não tem palio. Não tem astras. Não tem ex-ports. Só celta. Gostou, né? Então. Aqui é a sala de desenho. Vamos ver. Aqui tá escrito como sala de desenho, mas eu acho que é cultura. Tem tudo, né? Tem piano, né? Arabela e Elizabeth. Ah, eu e minha irmã. Bonitinho. Ixi. Não é um piano, gente. É um cravo. É um cravo. É um cravo. Ih, chave. Terraço dos fundos. Eu peguei a chave. Ok. Pó de flash, aí, ó. Peso neto. 57 gramas. Feito por Beth e Pilkins. Por Pilkins Sanz. Rótulo de aviso. Altamente inflamável. A garrafa contém 57 gramas de pó de flash. Composição química. Potássio e magnésio. Aí, ó. Talvez a gente tenha que fazer... Alguma coisa com flash, ó. Dois de potássio e um magnésio pra fazer pó de flash. Ok. Leite Arabela. Eu tenho visto muitos flashes vindo dos fundos da sua casa nas últimas semanas. Isso assusta minhas vacas imensamente. Pois elas acham que uma tempestade está se aproximando. Pra fazer a fulgura crescer. Então, eu tenho que usar pó de flash. Minha produção de leite sofreu com isso. Se você aprecia leite fresco em seu chá na manhã, recomendo que diminua a incidência de flash. Fazendeiro Charles. Então, é isso. Então, é isso. Aqui, ó, pode... Ah, tem que colocar aqui a fulgúria. Então, aqui, eu coloco pó de flash. Prato de vidro. Legal. Tá, tá, tá. É pra sentar aqui. Pulei. Legal. Oclinho. Um óculo. Sua nova lâmpada de flash é fotográfico lumen. Instruções. Enche o recipiente com pó de flash. Feche o recipiente. Pressione o botão conectado à câmera e a lâmpada do flash lumen. Presencie um flash potente. Tá. Então, esse aqui é pro flash ali. Beleza. Deixa eu ver. Eu acho que a gente já pegou dicas aqui pra essa. Ah, tá. Tem cada um. Eu acho que essas coisas é só da fulgúria mesmo. Não, manda uma outra lanterna. Ixi. Então, esquece. Ixi. Ixi. Eu peguei uma coisa a mais. Eu peguei uma coisa a mais. Então, não é. Não consigo ver o que é. Escadaria principal. Ah, eu tenho que ver as coisas. Então, não dá pra gente meio que ter anotado o que é. Escadaria principal tem fotografia. Fotografia dos pais, não. Acho que a fotografia tá errada. O resto tá certo. Ou não. Ah, não. Acho que depois que faz que fecha isso aqui. Não sei. Não sei. Porque a fotografia não é, mano. Eu anotei e eu sabo. Tem as fotos aqui. Limpar dica. Ah, tem limpar dica aqui em cima. Deixa eu limpar tudo. Ainda não preencher todas as dicas dessa planta. É, eu acho que só vai tá pra cá as dicas dessa planta. Porque parece ser aqui o negócio do pó de flash. Bom, pó de flash de qualquer forma. Vamos fazer. Depois eu vejo as dicas certinhas. É de dois pra um como mesmo? Aqui. Dois potássio e um magnésio. Dois potássio e um magnésio. Deixa eu fazer um pó. Dois potássio. E um magnésio. Tem que fazer alguma coisa com isso aqui? Ah, tem como tacar ali. Eu acho que a gente coloca isso aí lá. Inspecionar frasco. Tá certo. A gente coloca isso aqui aqui. Beleza. Fecha isso aqui. Deixa eu fazer a planta agora. Fazer a planta! Deixa eu plantar ela aqui. Aqui no comecinho. Vem aqui. Coloca solo. Coloca fulgúria. Rega. Aí. Vamos levar fulgúria lá. É bem... É bem... É bem bom tirar foto assim. Isso. Aí, tira foto. Eita porra. Foi! Que lindo! Era isso mesmo. Nossa, que bonito. Vamos ver aqui. Vai trocar. A fulgúria cresce apenas durante tempestades. Onde o brilho dos raios fornece a iluminação requerida para o seu florescimento. Devido às suas condições de crescimento perigosas, poucas pessoas conseguem testemunhar sua beleza. Tá, então isso aqui era só realmente uma planta. Não é um negócio igual a outra lá, né? Mas dá pra gente pegar essa fulgúria. E colocar agora... Aqui nessa sala. Porque essa sala tem as... Tem os pratinhos pra colocar elas. Muito bonito. Muito bonito. É... Agora as dicas que eu não sei. Fotografia na escadaria principal. Não acho que tenha. Mas o frasco de pó de fleche. A carta do fazendeiro. O manual da lanterna. É bom pra esse aqui também. Livro de folclore. Sim. Passagem das telas. Terei que achar quais dicas que são disso aqui. Qual é o que é? Passagem das telas? Não. O pôster de Daultmore. Não é. Tem alguma coisa faltando, então. Tem alguma coisa faltando. Porque o pôster... O pôster foi do outro lado. Esse pôster... A foto também não é, mas esse pôster eu vi aqui, ó. Daultmore. Não. Realmente falta uma coisa. Fotografia na asfaltas flores. Fotografia na escadaria principal. Ah, verdade. Eu pensava que era essa fotografia dos pais. Mas não. É esse aqui. Então era. Era realmente fotografias. Boa. Pensava que era só dos pais. Eu falei... Talvez eu use pra alguma outra. Mas não. Era esse aqui mesmo. Boa, 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 boa. Deu certo, deu certo. Isso pode ser difícil de resolver. Pluma cinzenta. De qualquer forma, a gente conseguiu aqui... Deixa eu voltar aqui pro... Aqui. Tá. A gente foi aqui pra baixo. Agora vamos pra cima aqui. Vamos ver o que tem pra cima. Era silhueta, nem era foto. É verdade. Verdade, verdade. Terraço dos fundos. Sala de pintura. Fechado. Curiosidade do mundo natural. Pirófilos. O fogo possui o potencial de ser uma das forças mais devastadoras da natureza. Apesar disso, humanos desenvolveram a habilidade de criá-lo, portá-lo e controlá-lo. Nesse meio tempo, algumas espécies do reino vegetal evoluíram para se adaptar e florescer durante... Perante ao fogo. Por exemplo, em áreas nas quais os incêndios florestais ocorrem com frequência, pirófilos aprenderam a depender do fogo como parte crucial do seu ciclo de vida. Fato sobre pirófilos. Suas sementes costumam possuir cascas duras. Alguns pirófilos florescem apenas quando cercados por aromas de fumaça de seu habitat natural. Então, pirófilos, ok. Pirófilos... Fogo! Tá bom. Tá bom, tá bom. Pirófilos. Cozinha. Tá trancada a cozinha. Tá. Piro igual fogo. Tá, dá pra abrir aqui porque a gente pegou a chave lá atrás. A gente abriu ali. Aqui não tem mais nada? Não. Dá pra ir subir a escada também. Vamos... Para o lado de trás. Ah, o lado de trás é tudo isso aqui. Vamos ver. Trancada pelo outro lado, tá? Aqui a gente não consegue bonitinho. Ziquinha. Mas tem uns pontos pra não conseguir fazer nada. Ah, aqui tem outro lugar pra fazer planta. Bonito, bonito. Plantas floridas da Grã-Bretanha. Anne Pratt. Dá pra sentar aqui também. Porra. Forte. Forte demais. Sente-se por um minuto ou mais. Aí, ó. Somando o tempo que eu sentei nos bancos. Boa. Vamos descer aqui. O que que temos? Mais um banco. Ok. Arabella Green. Registro de semente. 1890. Registro de semente. Um sumário de algumas sementes que encontrei neste ano. E o local onde as encontrei. Salsa de vaca. Apoula. Botão de ouro. Pluma cinzenta. Anêmona de madeira. Tomilho selvagem. E dedaleira. Pluma cinzenta. Que era o próximo ali do... Que a gente tinha que achar, né? Pluma cinzenta. Wistman's Wood. O que que é isso aqui? Pluma cinzenta? Pluma cinzenta aí, ó. Isso pode ser difícil de resolver. Nossa, o tanto de dica! Puta, porra. Dica pra dedelze. Jardim formal. Tudo trancado. Tô aqui atrás, né? Ah, não. Tô aqui, ó. Tô no set aqui, né? Jardim de rosas. Tá. Residência Rosewood. 5 de maio de 1890. Minha cara amiga era bela. Um amigo visitou as Américas. E trouxe um par de fabulosos esquilos cinzentos. Eles são o que há de mais novo da decoração de jardim. E todos os meus vizinhos os encomendaram também. Foi um ótimo investimento. Os dois esquilos agora começaram uma grande família. E meu jardim está cheio de pequenas criaturas. Uma coisa que percebi. É que já não vejo esquilos vermelhos no jardim há algum tempo. Que estranho. Você precisa nos visitar sempre pra ver esquilo. Sempre sua. Grace. Ó. Bonitinho. Esquilo. O que aconteceu com os esquilos vermelhos? Ixi. Eles matam os esquilos. Mais um lugar bonito. Mais um lugar bonitão aí. Trancado pro outro lado. Cortando uma cenoura ou uma batata. E mais uma chave. Que chave do que? Da cozinha. Chicken. Reis é o Patterson. Anotações de cozinha. Quinta-feira. Jimmy quebrou outro pilão. Aquele menino precisa aprender como moer tempero sem destruir minha cozinha. Lady Arabella não vai gostar quando eu pedir mais um. Já que o último pilão levou anos pra ser providenciado. Ixi. Ela é uma desmiolada. E está sempre saindo naquelas expedições de pesquisa chique. Eita porra. Lícita de compra. Farinha, ovo, leite, alho, poró, batata e cenoura. Nossa. Me xingou muito aí. É. Então pelo que eu entendi. Esse jogo vai ser aquele tipo de puzzle. Puzzlezinho né. Que agora a gente vai pegar tudo. Vai liberar tudo. Aí vai ter que ir pra um lugar pra puxar pra outro. Que vai pegar uma dica lá na frente. Um negócio lá de trás. Pra puxar. Pra inverter. E anota tudo mano. Vai ter que anotar tudo mesmo. Anota. Me chamou de desmiolado mano. Ô louco. Ô louco. Vamos pra cozinha então. Deixa eu deixar aberto aqui. Eu quero subir a escada. Vamos ver aqui em cima. Mais uma cadeira. Ô tem muitas cadeiras mesmo. Bonita. Ih, preciso de uma senha. Pro salão da biblioteca. A, B, C. Tá, eu tô no segundo andar. Tô indo aqui. Salão da biblioteca. É, não tem muito lugar onde a gente possa ir não. Ih. Bloqueado por uma árvore. Ah, a gente vai ter que fazer alguma coisa com essa árvore. Pra liberar essa porta. Ok. Ok, então não tem como vir aqui pra cima então. Tá bom. Vamos pra cozinha. Tenta B, C... Ô louco. Ô louco. Cozinha, cozinha. Gostei das musiquinhas, a arte, o estilinho. Tudo muito bonitinho mano. Mais uma cadeira. Boa. Vamos ver o que tem aqui. Fogo. A gente precisa de fogo, né? University College London, 1853. Cara senhora. Nós recebemos sua carta de aplicação pra estudar botânica em nossa faculdade de ciências naturais e seus desenhos. Nós não admitimos mulheres na universidade e nunca o fizemos. A botânica é uma ciência séria conduzida em laboratórios e sala de aula. Continue a buscar seus objetivos como um hobby. Ao cuidar do seu jardim colecionando flores em um espaço doméstico onde isso poderá ser apreciado. As posições da universidade são reservadas para estudiosos sérios, cujos estudos serão utilizados em uma carreira botânica. Portanto, com o mais profundo respeito, não oferecemos nossas posições para amadores que poderiam ser confundidos com acadêmicos genuínos. Assinado, professor John Arrombadíssimo. 1890, né gente? 1890. Ah, olha o pilão aqui que quebrou. Que a gente viu. Quebrou mesmo. Quebrou mesmo. Vamos ver aqui. Sociedade dos Historiadores, Grupo Sodoeste. Aula mensal aberta a todos os membros da sociedade. A história de Dartmoor. Lecionada pelo nosso professor residente de História Natural. O professor apresentará como o pântano já foi coberto de florestas e bosques majestosos. Como os colonos iniciais vieram para a área e limparam a maior parte das árvores para pasto. Utilizando fogo como método. Com a promessa de uma história fascinante. Sobre como os pântanos que conhecemos e amamos hoje passaram a existir. Receitas inestimáveis de Hazel. Para a casa, fazenda, oficina e qualquer departamento de aventuras humanas. Castanhas assadas. Essa é uma receita simples. Perfeita para aquecer as noites mais frias do inverno. Pode-se usar castanhas, pois são facilmente encontradas. A maior dificuldade é quebrar sua casca dura. Mas como muitas sementes e nozes é fácil quebrá-las com a ajuda do fogo. Simplesmente as coloque em uma panela sobre o fogo e espere até ouvir um estalo. Isso significa que sua castanha está bem assada e pronta para o consumo. Anotaram? A castanha. Castanha. Cocrante. Olha o que tem aqui. Abençoada seja essa cozinha. Abençoada seja essa cozinha. Pela graça e luz santa de todos que aqui entrem encontre paz e conforto. Abençoado seja cada cômodo com risadas e alegria. Que o amor aqui compartilhado seja sempre a todos muito caro. Aqueles que servem ao Senhor, que buscam o seu santuário. Lembre-se do ano de sua construção, pois essa, amigos, é a chave. Doação de Nicholas Owen. Tá bom. Tá aí, tá aí. Abençoado seja. Abençoada seja. O que mais? Amém. Símbolo misterioso. É bem misterioso esse símbolo. Que símbolo misterioso esse? Ih, tem uns pesos aqui. Ah, então eu vou colocar alguma coisa aqui e saber o peso que eu coloquei com esses outros pesos. Ok. Ok, ok. É um símbolo bem misterioso. Ah, tem essa porta. Vamos ver. Aqui é onde a gente vai estar. Cozinha. Onze. Nove. Cozinha. Onze dispensa. Dez é dispensa. Onze é a ala dos serventes. Os antigos carvalhos se erguem orgulhosos em Wistman's Wood frondosos. Cobertos de musgo, eles suportaram a prova do tempo. Apesar de ninguém saber dizer o tanto que lhes recaiu o desprazer. Aquelas árvores de Wistman's Wood. Wistman's Wood que a gente viu que era o cinzento, né? A pluma cinzenta lá é o Wistman's Wood. Paragém especial. Caríssima Hazel. Eu colhi algumas rosas do jardim para lhe animar. Quando terminar o seu trabalho na cozinha, você gostaria de me encontrar no jardim formal para uma xícara de chá? O lago está adorável nessa época do ano. Com afeto, Sr. Bennet. Eita, uma xícara de chá. Um chá. Um chá. Tá aqui. Pluma cinzenta. Tinha dito que a pluma cinzenta... Eu tenho muitas dicas do capítulo 2. Ah, a gente não sabe quais são as próximas flores. Porque nem apareceu. Mas aqui... Poema na aula dos serventes. Esse aqui com certeza é da pluma. Ah, outro pato. Pato de porcelana. Vai um pato. Tem vários patos. Várias cadeiras também. Legal. Vamos vindo para cá. Ok. Só para eu acompanhar aqui... Eu vim aqui então. Estou no doze. Jardim da cozinha. Aí tem lá no fundo o defumador. É isso. Tem o defumador. Não tem como a gente sair daqui, né? Não. Tá. Aqui temos... Tronco de carvalho. Tronco de bordô. Tronco de cerejeira. E tronco de bétula. Essas palavras me dão calafrios. Bétula é foda. Vamos lá. Vamos ver aonde... Se tem mais alguma coisa aqui. Manual de preservação dos alimentos do lar. Capítulo 4. Deformação e cura. Utilizando a fumaça caseira. Ah, a fumaça do pirófilo. O tempo de madeira a ser usada em seu defumador é de grande importância. Apesar de que o tipo a ser escolhido depende inteiramente de suas preferências e gostos pessoais. Queimar a madeira de diferentes árvores produz diferentes aromas de fumaça. Isso se deve às diferentes composições químicas de cada tipo de fumaça. e possui um grande impacto no sabor de sua comida defumada. Em resumo, escolha sua lenha com cuidado. Então cada lenha dá um sabor diferente. Ok. Ok, 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 ok. Vamos abrir aqui. Ah. O que é isso? Comida defumada. Hum. Ah, ó. Dá pra colocar um vaso aqui. Provavelmente pirófilo. Pra fazer ele crescer. Tá. Mas eu não tenho a semente, né? Acho que agora a gente andou em tudo. Pluma cinzenta. Ah, já tem umas coisas do capítulo 3. Pluma cinzenta. A gente tem a semente de pluma cinzenta. A gente pegou, né? Então acho que é esse o ponto agora. Tá. Vamos ver. Coloca aqui. Pluma cinzenta. Rega. Ih. Não gostou. Não gostou. Agora é a parte dos puzzles mesmo, gente. Dark wood. Wistman's wood, ó. Lire de visita de tirar o fôlego. Wistman's wood. Ah. A gente tinha visto... Aqui é os pirófilos. Não. Será que... Será que... Pirófilo. Essa pluma é pirófila? Ah, tem aqui. Será que seria aqui? Aí. Não, não. Porque pode ser isso, sabe? Ela é uma planta pirófila. Então ela entra aqui. Pluma cinzenta. E aqui, ó. Pluma cinzenta. Wistman's wood. Algumas sementes que encontrei este ano e o local onde eu encontrei. Pluma cinzenta é em Wistman's wood. Aqui, então, registro de semente no Jardim de Rosa. Isso aqui entrega pra gente dica também. Sobre a pluma cinzenta. Ah. Então ela não gosta de água. É esse o ponto. Será que tem que tacar fora? E começar de novo? Pra não tacar água? Se não dá errado. A gente leva isso aqui. Lá pra larir. Não, não é aqui. Tem aqui também. Ah, ó. Boa! É isso mesmo. Germínima semente de pluma cinzenta. Então ela é pirófila mesmo. Ela é pirófila. Pirófilos. Pluma cinzenta gosta de fogo, não de água. A gente pode... Ela é pirófila. A gente pode... Agora, pra ela crescer mesmo... A gente vai colocar aqui nas fumaças. E aí... Então tem dicas falsas, vamos dizer assim. Pra cada um deles. Ou dicas de outros. Então a gente tem que colocar as dicas certas. Em cada um deles. Os antigos Carvalho, Sergueiro, Corliose e Wistman's Wood frondosos. Coberto de músculo e suportava a prova do tempo. Apesar de ninguém saber dizer o quanto eu ia cair desse prazer. É, tem uns falsos. Ah, tem uma aplicação. Ah tá, esse aqui é... Puta, esse aqui é uma merda. Conferência de Dartmoor e livro de receita. Aqui tá falando das castanhas. Até eu vi um clique. É, tá pronto pra consumo. Livro de defumação. O livro de defumação é aqui. Mas qual será que eu... Será que é qualquer uma aqui? Vamos ver. Porque... Falou algum tipo de tronco específico? Pra gente? Deixa eu ler. Tem que ler, tem que ler. Livro de defumação. Abre, passo, fogo como método. Falou Carvalho no poema. Abençoado. Ah, você tá falando lá? Esse aqui? É, ó. Os antigos carvalhos se erguem orgulhosos. Ah! Por ter nascido... Essa planta que pegou, pegou em um Eastman Wood. E ela cresce quando tá com fogo. E aí, por mais que tenha pego fogo no lugar, essas plantas cresceram. E o que pegou fogo no lugar era carvalho, que tinha em um Eastman Wood. É isso mesmo. Faz sentido, faz sentido. Então, a gente teria que colocar carvalho pra essa planta crescer. Boa! Nossa, que maneiro o jeito todo que vai formando. Ok. Legal, legal. A pluma cinzenta é um pirófilo que evoluiu para sobreviver a incêndios florestais. Suas sementes racham e abrem com o calor extremo. E então, a fumaça dos carvalhos e seu habitat indica que é seguro florescer. Olha só. Então, o livro sobre defumação... É, o livro sobre defumação, na real... Oh! Deus do céu. Tá. Deixa eu limpar aqui, porque desenharam bugado. Aí. Ah... Poster de Dartmore. Livro de receita... Conferência de Dart. Dartmore. O livro entra, porque explica que cada madeira tem um cheiro Ih Entrega na portaria Tá Cada um tem um cheiro Ah, entendi, é Que aí teria que ter um específico, né Aí tem outras três dicas É, só tem três dicas É tudo mesmo Tá certo, tá certo São todos Vamos lá Tem uma entrega na portaria, corre É meu Será que finalmente chegou minhas coisas do Da Shein Não, não é aqui a portaria O que que chegou Mais uma chave A chave do Pomar J-Baggage e coferragens e comércio de ferramenta Cara, Lady Green Com grande prazer entregamos a nova chave para o portão do seu Pomar É, esperamos que esteja apreciando o portão Não existe em nos visitar novamente caso precise de outros trabalhos em metal e decorações para mansão Legal, vamos pro Pomar então Aonde é o Pomar Pomar é o 5 Ah, ali do ladinho Tá Gostei do joguinho É muito, muito gostosinho Muito demais Muito demais além da conta Pomar Pétalas peculiares Duas novas plantas adicionadas Então aqui, ó A gente entrou aqui por trás agora Tem um banquinho aqui Importante Importante Cara sobrinha Eu reuni uma seleção de brinquedos e livros Pelos quais tem um grande apreço Entre eles, meu amado Pig Eu recomendo as rimas de Niná Pois elas são tão adoráveis quanto educativas Eu não me surpreenderia se elas colocassem seu pequeno pra dormir imediatamente Com todo o meu carinho Tia Arabela Ah, tava me enviando isso aqui A fia da minha irmã Bonitinho A Pig Porquinho Um tesouro de rimas de Niná Pata de lobo Alto nos picos de montanhas íngremes Pode-se ver O crescer de uma flor muito difícil de manter Suas pétalas delicadas e claras Assobiando no vento com toda a força Os alpinistas que mais alto tentam escalar Ouve-o assobi-o ao tentar Encontraram o caminho em meio à neve Para alcançar o cume Suas bochechas queimadas A cada passo eles escutam bem alto O uivo da pata de lobo claro e orgulhoso Guiando-os por caminhos desconhecidos Para alcançar o cume e chamá-lo de casa Ok, isso aqui vai ser importante pelo visto O cume O poema do cume Bonito demais A gente vai pegar mais sementinha Vamos ver se tem como abrir aqui Ah, tem mais coisa aqui Legal Aqui Ah, aqui é o onze Jardim de Sidra É Que é o Jardim de Sidra Pra lá vai bastante Vamos ver o Jardim de Sidra primeiro 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 O pomar histórico E a preservação de variedades ameaçadas de maçã Maçã Mais um banquinho Boa Banquinho de boa Sempre bom Vamos ver aqui Isso aqui esmaga Pra sair um suco Tá Ah, várias coisas aqui Pra tirar suco Maçãs de Sidra Nob Russet Vários tipos de maçã Ok Peter Grinchas Samor Lord Grinchas Qualquer coisa a gente volta aqui Mas que maçã maluca Essa aqui eu quero Essa aqui também Parece muito gostosa E esse aqui então Uns bolinho Bolinho Ou outras Tem todas elas Que tem lá Preparo de Sidra E mistura de maçãs Então a gente vai ter que fazer uma Sidra Valores de açúcar Tanino E ácido Pro cada maçã Tá Depois a gente vê Esse aqui Certinho Qual que precisa Mais maçãs Aqui Ah, que isso aqui Essa aqui parece muito gostosa Ó Isso aqui parece muito legal Parece meio radioativa Tá, então aqui é de maçãs mesmo Tem a maçã Lancia Maçã Lancia Abre aqui Ah, semente nova Anotações sobre editivos de solo Adubo Às vezes é necessário utilizar nutrição extra no solo As seguintes quantidades funcionam melhor Para meus diferentes vasos Dependendo do vaso Então É um tanto certo Tá Bom saber Semente Próxima semente Lágrima de fada Essa flor é fortemente associada a pomares Por que será? Pô Pomar Maçã Lágrima de fada Meio triste, mano Que que fez ela chorar, velho Caríssima Arabela Como você tem estado com seu jardim Espero que não esteja sendo demais para você nesses dias Uma pessoa que conhecemos em comum Mencionou que você tem tido dificuldades para germinar a pluma cinzenta E tenho um conselho para você Você já tentou colocar adubo fresco no vaso? Sementes teimosas costumam precisar disso para crescer Ah, aí, ó Vou lhe visitar a qualquer hora E talvez possamos encontrar uma maneira de resolver isso Também posso lhe mostrar o livro no qual eu tenho trabalhado Sinceramente seu Sinceramente seu Charles Tucker Esquerda Sanduíche Eita Lâmina de miscroscópios Espécime Silene vermelha Esboço Dedaleira Ah, dedaleira A gente viu isso aqui, né Esboço Tintura de iodo Perfeita para preparar Lâmina de telescópio Ok Ah, tem várias outras lâminas aqui Prímula Arbusto Primaveril Nossa Ah, esse aqui não dá para lidar Jacinto Lágrima de fada Aí, ó Bluebell Jacinto silvestre Samambaia de berço Ok Muita coisa, mano Jacinto Pinto Cloroplastos No mundo das plantas O sol é a fonte de energia definitiva Cloroplastos Pequenas organelas Dentro das células De uma planta São responsáveis Por capturar a luz do sol E convertê-la em açúcar Através de fotossíntese Contudo Nem todas as plantas Possuem cloroplasto A lágrima de fada Não tinha esses pontos verdes Algumas dependem De matéria orgânica Para obter energia Ao invés de fotossíntese Elas perderam Seu cloroplasto Com o tempo E se adaptaram A obtenção de açúcar Pela absorção Através das raízes É portanto Recomendado adicionar Uma certa quantidade De açúcar Ao solo Quando se cultiva Essas plantas Em particular Então tem que colocar açúcar Que é a lágrima de fada Cadê? Esboa Não tem Não tem Não tem Mosaico de pomar Ok Criados e construídos Quanto a sua Provavelmente 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 uma planta Alguma das flores Que a gente Encontrar Ah Ovelha Alguma das plantas Que a gente encontrar Talvez Localize Não sei Do lado da torre Do jardim Infelizmente Preciso confessar Que não sou capaz De assumir Tal tarefa Você talvez Não tenha percebido Mas os locais Chamam a torre Do seu pomar De torre turbulenta Acredita-se Que um fantasma More dentro Das suas paredes Eita pô A lenda diz Que um espírito ruim Que traz ventos ferozes Sobre qualquer um Que ouse entrar Na torre Eu não quero Provocar a ira Desse fantasma E aconselho Que você evite Fazer qualquer coisa Na torre O Willy O construtor Tá com medo de fantasma Justo 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 Eu teria medo também Aí tá com a torre A torre tá aqui Deixa eu só ver aqui No mapa A torre aqui Doze Torre antiga Que bonito Torre antiga Temos um negócio De vento O anemômetro Temos aqui também Ai não Não Eu tô subindo Não Tá subi Tá tudo de boa gente Tá de boa De boa De boa Ah dá pra abrir aqui Dá pra fechar também Dependendo do vento Vai precisar de um tanto De vento Ok Cada um dele Dá pra abrir e fechar Vai precisar de um tanto De vento Porque é alguma planta Que precisa de vento Mesmo No caso Creio que seja lágrima Não sei Vamos juntando as As evidências Aqui Nossa Tem duas plantas Aqui na verdade Lágrima de fada E pata de lobo Essa pequena flor Possui pétalas longas E tubulares Que interessante Não Então aqui Eu acho que é pata de lobo Legal Legal Vamos descer A gente vai precisar Colocar um vento Específico Nessa planta Aqui então Tá o vento Vamos ver pra cá O que que tem Aqui então Dá pra Vir aqui Eita Dá pra descer não Vamos ver o que tem Aqui tem uma cadeira Legal Música bonita Tem também Mais aqui um lugar Pra fazer as plantinhas O guia de exploração Alpina Do montanhista Segunda edição Publicada pelo Clube Alpino Certifique-se de usar O equipamento correto Ao escalar Os ventos dos Alpes Podem ser ferozes Imprevisíveis Recomenda-se usar Roupas grossas e quentes Além de botas Com uma boa atração Tem a ver com o vento Velocidade do vento e pressão Nos Alpes Pro localidade Aí ó Tá E aqui Pesquisa sobre o vento Na torre Ah ó Velocidade de vento Em cada andar Tudo torto Velocidade do vento De 45 no quarto andar De alguma forma Meu anemômetro quebrou Espero que não exista Nenhum fantasma Na torre Afinal Teste 1 De 6 2 3 4 5 6 Ah ó Não ó O teste Mostra as janelas Tem que abrir Dessa forma a janela E você fica no terceiro andar E o vento vai estar 35 No teste 2 No teste 2 Se você abrir daquele jeito As janelas Você ficar no segundo andar Vai estar 50 Teste 3 Desse jeito Ficando no quarto andar Vai estar 45 Legal Nossa que maneiro 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 Aqui não dá pra descer Abri por dentro Eu lembro daqui Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Aqui é o salão principal Aqui tava trancado Agora a gente abriu A gente liberou Esse caminho aqui Uma chave ali Chave do que? Chave da sala de pintura Lady Arabela Como você pode ver A escadaria do laranjal Colapsou em sua ausência Eu já escrevi ao construtor Na esperança de que ele Resolva a situação Ainda que você saiba Que ele pode ser difícil De encontrar Peço desculpa Se isso atrapalhar Sua pesquisa Atrapalha Acho que você Não vai conseguir encontrar Outra maneira De chegar até Andar de baixo Não é? É só pular Ah, Bennett É só pular Oh, meu Deus do céu Oh, Arabela Pula Pula Vamos ver o que tem aqui Tava escrito essa tosse Caríssima Arabela Nós chegamos nos Alpes Estamos tão tristes Por você não ter conseguido Se juntar a nós Mas entendemos Que você está ocupada Com a criação Do seu herbário Calma, gente Calma Ontem estávamos caminhando Quando ouvimos Um assobio estranho Nós seguimos o som E logo descobrimos Que ele estava vindo De uma flor minúscula Se ao menos Você estivesse conosco Poderia nos ter dito Que flor era Só Ah, e ó É o do vento Porque está nos Alpes Tem que ver com o vento Essa carta aqui Aqui tem envelope Com selo Para Arabela e Green Mansão Botany Somerset De Nat Goldin Ok Ah, ó Eu acho que o selo Deve ser importante De certa forma Beleza Pular vai quebrar tudo Ela é idosa Não é idosa, mano Cinquenta e dois Cinquenta e dois Cinquenta e dois Cinquenta e cinco Cinquenta e oito Cinquenta e nove Não tem sessenta Sessenta não Um selinho para vocês Mua Ô, mas legal Então temos duas Duas plantas aqui Mas eu não consegui Encontrar a semente Dessa outra, né Eu acho que só tem Uma semente Deixa eu ver Tem as duas? Não Eu só tenho a semente Da lágrima de fada Talvez seja Na sala de pintura Vamos ter a sala de pintura Vamos na sala de pintura Vamos lá A próxima vez que eu jogar Que vai ser ainda hoje Mas depois, gente Porque as set agora Tá marcado coisa Tá marcado coisa Mas ô, tá muito legal Isso aqui Eu quero muito continuar Quero muito jogar mais Sala de pintura É aqui Vou salvar aqui Bem na frente E boa Muito maneiro Muito maneiro Tá muito legal esse jogo Tá muito gostosinho Esses mini puzzles É um puzzlezinho De certa forma Talvez vai ficando Muito difícil Não sei Mas a gente continua assim Muito bom Muito bom